Ela é forte! Foi desta forma que Renata Alves falou sobre Ana Hickman, que apareceu para trabalhar depois de expor a agressão cometida pelo marido. A equipe do TV Fama encontrou com Renata Alves em um desfile e aproveitamos para conversar com ela sobre a violência sofrida por sua colega de trabalho. Renata, não tem como te encontrar aqui e não falar sobre o assunto que essa semana deixou a gente muito triste do que aconteceu com a sua colega de trabalho, Ana Hickman. Como que você viu tudo isso? Hoje foi um dia muito difícil, imagina, no programa, que foi logo depois de tudo ter acontecido. A gente sabe que é muito complicado até de falar sobre esse assunto nesse momento. Assim, é um assunto que é muito delicado, é um assunto que envolve família. Eu acho que hoje o que Ana tinha que falar, ela falou e eu sinto que é uma sensação de liberdade. O ato de você falar, de você expor, já é um grande passo de libertação, sabe? De liberdade. E ela sabe que eu estou com ela, que eu apoio e o que ela precisar, a gente está aqui, a gente está lá para dar muito amor, muito carinho. Renata fez questão de frisar que Ana nunca estará sozinha. Ela tem todo o meu apoio, ela sabe disso. Dei abraço, é um momento que precisa de carinho, de uma rede de apoio, isso ela tem muito. E ela é uma pessoa muito forte, ela é muito guerreira. Só em ela estar lá, já mostra esse poder que ela tem. E é isso, e vai passar. Ana Hickman, assim que foi atendida no hospital na cidade de Itu, saiu de lá usando uma tipóia, por conta de uma contusão que sofreu no cotovelo. Eu acho que essa, inclusive, foi uma das coisas que muitas pessoas se surpreenderam, né? Depois de tudo que aconteceu, a Ana estava lá logo no primeiro dia da semana. Como foi para você ver ali a colega chegando assim nesse momento, logo depois de tudo isso? Orgulho dela estar forte, né? Orgulho dela estar ali, é o trabalho dela, faz bem, é algo que ela ama, vai fazer bem também para a cabeça, né? A gente precisa também ocupar a cabeça, a mente. E está sendo muito importante, eu acho que hoje em dia, e os amigos ali ao redor serão muito importantes ali, para esse momento que ela está passando. Você vai ver agora, a Fabiola Gadelha, que trabalhou com a Ana Hickman, mandou um recado para a Ana Hickman, e a Ana respondeu. Eu mandei ontem mesmo uma mensagem para ela, achava até que ela não iria me responder, né? Por conta da situação, ela me respondeu, e eu nem queria que ela me respondesse, eu só queria que a minha mensagem chegasse ao coração dela, porque foi algo que realmente eu senti, eu orei muito por ela, e senti que eu deveria falar. Eu não sei exatamente se isso é pontual, se ela passou por isso muito tempo, o que eu posso dizer é que a Ana é maravilhosa, é uma amiga incrível, eu quero até dizer, mana, para você, que eu estou aqui na torcida, para que Deus realmente te direcione, porque não é fácil. Quem está de fora é muito fácil, mas quem está na situação é muito difícil. E aproveitou para dizer... Aproveite esse exemplo, ela mesmo sendo pública, ela poderia ter engatado a ré, dizer, cara, todo mundo vai saber, vou engolir isso, não, ela foi corajosa, ela foi numa delegacia, então não se cale, denuncie, não permita que essas pessoas violentas continuem agindo. E uma forma de dar o basta é não se calando.